Duas, duas, duas espadas no lugar dos braços Olha se um monstro sem um ponto fraco Sem pele, sem boca e sem ouvidos Enxergo a ala dos meus inimigos Não tenho tato, não tenho medo Não tenho pernas, sude de mentira Esses meus olhos só apenas de vidro Pareço um demônio, mas abre sua vida Cedo, cedo, falando agora É porque minha voz eu recuperei Eu sou a lei Não pega pra briga que eu gito roninha Darilho que trampa de fábrica, fim A cada demônio que mato é sim Recupera uma parte, uma parte de mim Não pega pra briga que eu gito roninha Darilho que trampa de fábrica, fim A cada demônio que mato é sim Recupera uma parte, uma parte de mim Uma parte de mim Quantos demônios matei, maldito o corpo Eu recuperei Cheira sangue, feito de prótese Oxe, humano é que me tornei Quantos demônios matei, maldito o corpo Eu recuperei Cheira sangue, feito de prótese Oxe, humano é que me tornei Culpa da mãe por eu estar vivo Culpa do pai por eu parecer isso Monstro criado por puro egoísmo Quem negocia a alma do próprio filho Tá tudo guardado e eu olhei pra morte Não deixa eu morrer que eu volto mais forte Olharam de baixo e eu cortei de cima As estátuas quebraram e demônio na mira Castelo caindo enquanto eu me levanto Sangue samurai na chamação gritando Se não bastasse eu tenho um irmão Descendo em berço de ouro patrão Não é pela grana mas é por justiça Porque mereci quase perder a vida Claro por sorte você foi meu tesouro Obrigado por tudo né Quantos demônios matei, maldito o corpo eu recuperei Cheira sangue, feito de prótese Oxe, humano é que me tornei Quantos demônios matei, maldito o corpo eu recuperei Cheira sangue, feito de prótese Oxe, humano é que me tornei Agora que eu consigo ver Vejo tanto sangue aqui Mas se tua vida eu poupei É porque eu descobri a vida em mim É mas não posso aceitar Eu sei que pode doer Mas só quero encontrar você Quando eu aprender A valorizar o meu novo A valorizar o meu novo Eventado Não háальном Intentos Espírito Eu sou o meu novo Não há num Eu amo